É, por exemplo, quando eu tava no auge da minha carreira, tinha aqueles negócios de sequestro de mãe, né? Sim, fazia sequestro de mãe. E minha mãe ia 190 quilos que eu tava pesando naquela época. Aí teve a reunião da minha família, pô, Amaral, tem que contratar um segurança por causa da tua mãe. Aí eu falo, tá bom, eu vou chamar minha mãe. Falei, mãe, vem aqui um pouquinho. Seguinte, não vou contratar um segurança pra senhora, não. Se alguém vir pegar a senhora, a senhora se joga no chão. Pô, chama o carro forte. Como que vai colocar no carro? Pô, minha mãe quer me matar. Você sabe que essa história eu já escrevi, eu ia perguntar pra sua mãe que ela ia liberar. Já que você botou na TV, tá no livro agora. Vai, tá no livro. Se joga no chão, tá no livro. Se eu vou botar no porta-malas, não entra. É absurdo. É a realidade.